E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um Giro de Notícias atualizado do Tricolor pra você ficar bem informado de tudo que rola no São Paulo e a primeira informação que eu trazei pra vocês é que o São Paulo perdeu por 1x0 para o Santos na noite deste domingo é o segundo clássico que o São Paulo perde neste ano, perdeu para o Corinthians também e dessa vez o Tricolor conseguiu jogar uma boa partida, mas não conseguiu finalizar no gol e após o jogo aí nas redes sociais, parte da torcida do São Paulo reclama de Diego Souza que não está mostrando um bom futebol, apesar dele não estar jogando na posição de ofício do atleta e reclamaram também da saída de Cueva no intervalo da partida eles acham que Dorival Júnior substituiu errado, onde deram espaço para o Santos marcar o gol e uma outra parte da torcida vem questionando o trabalho de Dorival Júnior que desde que chegou no São Paulo, afirma que o time está chegando no momento ideal mas nunca consegue mostrar o resultado desse trabalho com isso a torcida do São Paulo não consegue acreditar no trabalho do treinador e está questionando a sua saída e outra informação que eu trazei pra vocês é que o São Paulo está muito perto de contratar um novo lateral direito para a equipe do São Paulo após o tricolando, o Santos chegar em um acordo pela contratação do lateral direito do Vitor Ferraz o Santos aceitou a proposta do São Paulo e pediu jogadores como o Lucas Fernandes e Cueva na troca pelo jogador mas o presidente Leco não aceitou a negociação dos dois jogadores do São Paulo irá pagar um pouco mais e irá oferecer Bruno e Júnior Tavares por empréstimo se caso o Santos não aceitar nenhum dos dois jogadores em troca de Vitor Ferraz o São Paulo irá pagar em dinheiro e depois do negócio estar certo após conversas de Leco e o presidente do Santos Vitor Ferraz irá se recuperar no CT do São Paulo da lesão e sofrida no braço e o jogador deve apresentar no tricolor após o termo do campeonato paulista já que ele atuou pela equipe do Santos e não poderia atuar pelo São Paulo e logo depois dessa informação surgiu outra informação em hoje onde o São Paulo está próximo de fechar com um novo lateral direito no caso o Regi onde o jogador atua no São Bento e de Sorocaba o atleta apareceu como alternativa a Vitor Ferraz e Jonta recentemente pretendidos pelo clube com 28 anos o Regi já jogou em clubes como Goiás Ponte Preta, Botafogo, Louverdense, Guarani, Bahia o atleta também se destacou jogando contra o São Paulo e também o Corinthians no Paulistão e o jogador seria a solução mais barata que as especuladas nos últimos dias pela compra de Vitor Ferraz e também do lateral Jonathan do Atlético Paranaense vale lembrar também que o Regi será uma opção diferente da característica do defensor Éden Militão o jogador atualmente é titulado na lateral direita do São Paulo mas ele atua como um zagueiro e outra informação que eu quero trazer para vocês é que o Luxemburgo pode ser o novo treinador do São Paulo nos próximos dias uma página muito confiável do São Paulo que traz notícias do Tricolor chamada em São Paulo SPFC trouxe uma nota agora à noite trazendo aí a seguinte informação uma fonte muito confiável que trabalha dentro do São Paulo e parceiro da nossa página confirmou que Leco entrou em contato com o Tegre Luxemburgo para assumir o comando pela primeira vez no São Paulo não podemos aí revelar o nome pois pode pegar mal para a pessoa dentro do clube a mesma fonte que deu a notícia a fonte que falou que a gente sobre o meio-campista em Valdívia e foi o primeiro site a informar a contratação do atleta então pode confiar aí na informação então galera, seria uma boa aí o Luxemburgo estar assumindo o comando técnico do São Paulo na próxima rodada aí do Tricolor? será que o Luxemburgo consegue botar a ordem na casa aí fazer com que o time mostre resultados? vale lembrar aí que o treinador sempre teve a intenção de treinar aí o São Paulo, né galera? mas nunca teve a oportunidade vale lembrar aí também que nos corredores aí do São Paulo, né galera? afirmam aí que o único que ainda segura a Dorival Junho como treinador aí do São Paulo é o presidente Leco então vamos aguardar aí as próximas horas e dias aí se realmente se concretiza essa informação bom galera, se você gostou das informações deixe o likezinho, comente sobre os assuntos se inscreva aí no canal que sempre temos notícia do Tricolor forte abraço, fiquem com Deus até a próxima até a próxima